Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vim trazer um vídeo diferente, diferente do que vocês olham sempre por aqui Inclusive estou com um cenário diferente, eu tô aqui num estúdio na parte onde tem a cotina, meu gaveteiro Pra mostrar um unboxing pra vocês Pra quem não sabe, eu amo, assim no caso né, eu como uma amadora de K-beauty né, sempre amo produtinhos coreanos E eu acabei de receber em casa essa caixinha aqui com diversos produtinhos que eu vou mostrar pra vocês E vou olhar também o que eu recebi, tá? Inclusive me conta se vocês gostam desse estilo de vídeo meio unboxing, que eu acho legal Mas não sei se todo mundo que gosta E aí já vou aproveitar, dependendo do que tiver, a gente já faz uma maquiagem juntos também Depois que eu mostrar tudo que tem nessa caixinha, tá? Já lembrando, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever nesse canal Não deixe de curtir esse vídeo, compartilha com aquela sua amiga que você sabe que curte K-beauty Curte maquiagem asiática, curte cultura coreana e assim vai Qualquer dúvida, sugestão, vocês também podem deixar nos comentários lá embaixo Que sempre é muito bem-vindo pra mim E agora sim, bora começar esse vídeo Então pra começar, eu vou mostrar pra vocês Ela é uma caixinha relativamente grande E vocês sabem que um tempo atrás a Corea Beauty tava com a Black Friday aí Então tava com muitos produtos legais Mas aqui não tem produtos em promoções, eu acho Mas tem muitas novidades porque eu adoro Pedir pra eles me mandarem novidades pra testar Então vamos abrir a caixinha com vocês Uma coisa que eu acho muito legal Que é difícil os produtos virem quebrados Porque eles colocam sempre esse adesivo de frágil Pra não acontecer, né, de eles jogarem a caixa e tudo mais Então vem tudo bem empacotadinho E vocês vão ver aqui comigo, tá? Já tirei meu endereço E agora bora cortar Então vamos lá Vamos lá Que eu estou ansiosa Me conta também se vocês já compraram lá no Corea Beauty Eu tenho um cupom de desconto aqui E também vou deixar os links, né, dos produtos que tiveram no site Muita coisa não tem no site Porque, como eu falei Eu presto uma curadoria lá pra Corea Beauty Porque eles são meus amigos, né Então vai e vem, eles me mandam novidades pra eu testar E aí coisas que eles acabam colocando logo depois que eu testo, né Então se vocês tiverem interesse em algum produto e não tiver no site Só mandar uma DM pra eles Porque eles respondem vocês, tá bom? Sem medo E é isso aí Então, ó, já abrindo a caixa aqui, ó Ó, abrindo a caixa ele já vem assim, ó E dentro vem Normalmente eles sempre mandam, tá? Isso não só pra mim, né Mas os clientes, pra todos os clientes Eles sempre mandam máscara Máscara de rosto Que eu gosto bastante E muitas marcas legais Inclusive essa aqui é da Tony Moly, né E, bora agora ver Chegou Bom, já tem coisa que eu conheço Que não é novidade Uma delas Um dos meus fatores de proteção solar favorito Que é esse da Sunprise Da Etude House Esse protetor solar, ele é muito sequinho Ele é ótimo pra quem tem pele sensível Pra quem tem pele acneica Pra quem tem pele extremamente oleosa É um protetor assim, coringa Muito bem vendido E eu acho que vale cada centavo Pra você que sofre com a pele oleosa Acneica sensível Como eu Tá? Outro produtinho que eu também amo De paixão E eu pedi pra eles me mandarem Foi o protetor solar da VT Pra quem não sabe VT é a marca Que o BTS tem a linha deles Lá na Coreia do Sul Né? Eu sou apaixonada por esse protetor Inclusive Por favor, Coreia Beauty Mais estoque, por favor Porque eu amo esse protetor solar E amo muito assim Muito Porque ele é mais hidratante, tá? Lembrando que vale, né? Diferenciar que esse aqui é um protetor mais pra pele Ultra oleosa E esse aqui eu já recomendo pra uma pele mais madura Que no caso eu que prezo mais hidratação Esse protetor solar aqui é incrível E esse aqui eu uso mais em dias que estão muito quentes Porque eu também acho que vale muito a pena Pra você que tem a pele extremamente oleosa Porque ele serve até como um prime Porque ele realmente seca tudo Assim, ele é incrível Outro produtinho que veio também Foi esse protetor solar da Dr. G Esse aqui é novidade Nunca tinha visto Inclusive eu vou molhar Eu imagino que ele também tem a textura mais em creme Ó Ele é assim Ele tem a mesma textura do Cica da VT Hum Mas vou testar depois pra vocês E eu conto Mas como vocês sabem, né? Fator solar nunca é demais Eu amo protetor solar Assim, num nível Que não tem nem o que dizer Eu amo demais Ah, esse produtinho daqui Eu tinha pedido pra Coreia Beauty me mandar Que na verdade é um É uma base primer Que ele ajuda a corrigir o tom da pele Outro dia uma seguidora pediu pra fazer um vídeo Só falando sobre isso Dessas bases com cor Que ajudam a corrigir E aí por conta disso a Coreia Beauty me mandou Pra poder gravar esse vídeo pra vocês, tá? Dentre eles aqui tem o Mint Green Pure Violet Que é o verde lilás E esse aqui É o verde de Cica Care Que eu gosto muito de Cica Gente, eu amo também Tchau, Zenmur E amo Laneige Mas em breve eu gravo pra vocês esse vídeo É... Pra também não testar aqui Pra também não ficar um vídeo muito comprido, tá? Aí que mais? Hum, olha Gente, tava muito curiosa nesse produto aqui Que é o Retinol Cica Da Innisfree Nossa, sério Eu amo Retinol E amo Cica Eu achei que é um combo perfeito Pra você que quer uma renovação aí Dá um up na pele Textura Sério Vou testar Tô bem curiosa Não usei ainda Mas pelas coisas que eu vi sobre Parece que ele é muito, muito bom Mas eu conto pra vocês Maravilhoso Que massa Ai, veio uma paleta Olha, veio uma paletinha da Clio Que chama Pro Eye Palette Que chama Picnic by the Sunset Hum, diferente E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Olha que case mais linda, gente Tá super em alta essas cases, assim Em acrílico Não é de hoje que eu vejo essas cases Eu vejo, assim Que começou na Coreia Porque eu vi pelas marcas que eu já tenho Da Style Inanda e tal Mas logo em seguida começou a lançar KVD E muitas outras marcas nacionais importadas Enfim Tá super em alta E eu acho incrível Porque dá um ar mais sofisticado Pra paleta mais moderna Muito chique E as cores, né Bem neutras Como vocês sabem, né Pra uma beleza mais natural E óbvio que nunca falta um glitter, né Porque glitter sempre é muito necessário Mas eu amei E ainda a embalagem ela é bem boa É uma embalagem bem durinha Nossa, achei tudo Deve ter outras cores também Coreia Beauty, por favor Obrigada Daquelas que já vai pedindo, né Uma coleção inteira Esta sou eu Ai, que mais? Ai, vamos ver isso aqui Nossa, gente Pra vocês verem que vem muito embalada Muito bem embalada Difícil de vir algum produto danificado Tipo, a Coreia Beauty Eles pensam realmente muito bem Cada detalhe, sabe Coisas pequenas, assim Mas que fazem muita diferença pra um cliente Bom, primeiro Hum, veio um creme pra área dos olhos Da Missha, gente Tá precisando de que não ir pra área dos olhos Inclusive eu tô testando O Tichinol da Lameige, gente Depois eu Vou ver se eu gravo um vídeo Falando um pouquinho dele Mas, nossa Olha que chique O aplicador Ai, meu Deus Deixa eu ver Nossa Ai, já gostei Deixa eu ver a textura Aqui Nossa Hidratante de olho Que eu gosto Assim Eu adoro hidratante pra área dos olhos Bem hidratante E esse aqui Eu não sei quais são os ativos Que tem nesse Creme pra área dos olhos Mas depois Eu vejo aqui E conto pra vocês, tá Deixa eu ver Bom, depois eu conto pra vocês Porque não dá pra gravar também um vídeo Senão vai ficar uma coisa muito longa E agora A última embalagem Veio aqui Nossa Veio um monte De Novidades que eu pedi pra eles me mandarem Gente Entre eles tem Diversos lip tints Ai, meu Deus Ai, gente Quando eu sou assim Por que eu sou assim Por que que eu amo tanto Tanto maquiagem Por que? Gente Esse lip tint É da Romaine Romaine Que é aquela paleta de sombra dos glitters Nossa Sensacional Sério E eu vi Logo que eles lançaram Esses daqui Logo eu falei Meu, eu preciso disso Porque a embalagem Eu nem sei Como que é a textura desse produto Pra começar, né Começa aí Mas a embalagem É uma coisa assim Que me cativa muito Nos produtos coreanos Sempre Sempre foi Vocês sabem que as embalagens coreanas Sempre são muito bem feitinhas Bem, sabe É Bem Ai, sei Cativa Tentem entender O que eu tô falando, né E olha a embalagem Desse Desse lip tint aqui Da Romaine Sério Ai Eu achei a coisa mais Mais linda Nossa Sério Tô apaixonada Ai, meu Deus Amei demais Vou abrir todos aqui Esqueci de falar Aqui também veio o Balmy Da Laneige Que chama Lip Treatment Balmy Da Laneige Que inclusive Tava bem curioso Gente Eu achei a coisa mais linda Sem contar nesse aplicador Que já vem aqui preso Cara Nossa Olha que coisa mais fofa Sério Nossa E tem um cheirinho Muito gostoso Hum Meio Tutti Frutti Será Nossa Mas tá muito gostoso Sério Esse aqui tava muito curioso Pra testar Muito 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 curioso Pra testar Mas bom Continuando os lip tint Que eu vou mostrar depois Pra vocês Veio também Alguns esmaltes Que eles lançaram Também Deixa eu abrir aqui Sério Ai Sério Eu amo Eu amo 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 Olha o tamanho Desse esmalte Olha que lindo A embalagem Nossa Sem contar Imagino que a pigmentação Também deve ser maravilhosa Esmalte é uma coisa Que eu não vou conseguir Testar pra vocês Aqui Mas tem algumas cores Que eu recebi E que eu estou Bem curiosa Lindo Nossa Mais um lip tint E pra finalizar E pra finalizar O que veio aqui O que veio aqui E também veio Por fim O corretivo da Luna Além do corretivo da Luna Ainda veio um lápis Aqui Que também imagino Que seja um Corretivo E aí Vamos testar Com vocês Esse aqui é Novidade da marca Agora eu não sei dizer Se ele é Mais hidratante Mas vamos testar juntos E foi isso gente Meus recebidos Meus recebimos Da Coreia Beauty Eu sempre estou Com um monte de coisa Pra testar pra vocês Eu sei que eu estou Devendo muito Sabe Trazer esses vídeos Pra vocês E eu queria que vocês Deixem até nos comentários Sobre o que vocês Querem ver mais Sabe Sobre resenha Do que vocês querem ver Enfim Agora Bora testar O que tem aqui Provavelmente Vou fazer a pele Porque não tem base Mas eu vou fazer A minha pele aqui E já venho Pra gente continuar Esse vídeo Bom gente Vim aqui Já fiz a minha pele Também Fiz a sobrancelha Porque não tinha Nenhum produto aqui Pra usar com vocês Então bora Agora Começar a maquiagem Primeira coisa Que eu vou testar Vai ser Esse Lip Treatment Balm Que é um balm hidratante De tratamento Da Lanet Que o que mais Me chamou a atenção Sem dúvida Foi esse aplicador Que foi a coisa mais linda E o cheirinho do produto Obviamente Vocês já sabem Que a Lanet Já é super conhecida Pelos balmes Tudo que eles lançam Assim Inclusive Eles estão lançando Uma coleção Com BTS Já em breve Que vai estar aí E com certeza Eu vou usar Pra vocês Nossa Hum Gente Que cheiroso Nossa Muito cheiroso Hum Nossa É muito gostoso Ai ai O legal desse aplicador Em silicone Porque ele é bom Porque ele não Não contamina o produto Porque você pode esterilizar Limpar né E ai E ai A reestilizar Sem cantar Porque olha Eles espalham De uma forma Muito boa Nossa O cheiro é muito bom Nossa Eu to Tô chocada Com esse cheiro Porque é muito bom Ai ó Logo você limpa Né E já guarda Apesar que isso aqui É uso pessoal Né Nossa Hum Gente Hum Ele tem uma refrescância Hum Nossa Ele tem um cheirinho Nossa Um cheirinho de Apricote Que que é apricote Ai Não sei nem Nem lembro o nome Dessa fruta Mas gente É muito gostoso Hum Nossa Muito gostoso Tô besta Hum Olha Tem vários ativos De cuidados Aqui Mas que depois Se vocês quiserem Um vídeo diferente Eu trago pra vocês Bom Vou usar agora Então a paletinha Da Clio Esse aqui Que é o Picnic by the sunset Que é essa paletinha Linda Maravilhosa Aqui Acho que não tá Refletindo Tá assim Linda Linda Tem cores bem neutras Nossa Que eu gostei bastante E aquilo Pigmentação Esfarela Pouco Não é um produto Que esfarela Extremamente Mas Ele esfarela Pouco E aquele pigmento Coreano Que vocês sabem Que é uma coisa Mais natural Uma coisa Que eu percebo Aqui Depois que eles Começaram a fazer Essas embalagens Em acrílico Eles economizaram No espelho Porque antigamente As paletas Saiam tudo com O espelho E por conta Do acrílico Eles acabam Economizando De não precisar Usar O espelho O que de certa Forma É bom É bom Só que pra carregar Na bolsa É ruim Porque você tem que Carregar um espelho A parte Mas tirando isso Perfeito Já falando Amei essa paleta Eu achei ela Bem neutra Eu achei ela Ótima Pra maquiagem Do dia a dia Sabe Mas assim Se você fala Bem no geral As paletas Coreanas Elas são bem neutras Então no caso Toda vez que As pessoas pedem Indicação De paletinha Mais pro dia a dia Gente Qualquer paleta Coreana Acho que é super Super versátil Pra usar No dia a dia Realmente É muito Muito boa Ó Esfuma super bem Sabe Não é aquele Pigmento Extremamente marcante Comparado As paletas Gringas Que a gente Encontra no mercado Mas É uma paleta Que esfuma Super bem É fácil de usar São cores Que você nunca Vai deixar de lado Porque realmente É muito fácil De usar E assim Glitter No caso Se você gosta De glitter E não sabe Por onde começar Qualquer paletinha Coreana Também tem glitter O que vai te ajudar Pra você começar A entrar nesse universo De usar tons Mais cintilantes Com glitter Porque como sabem Coreanas gostam Desse tipo De acabamento De sombra E cintilância E brilho E tudo mais Eu só usei Essa cor aqui Que é um tom Meio É um É um lilás Meio marrom Assim Que eu achei Bem bom Pra fundinho De sombra Até mesmo Pra usar sozinho Tá E aí agora Eu vou vir Com esse aqui Que é um cintilante Aqui ó Eu vou aplicar Aqui ó No centro Com um pontinho De luz Ó Que aí também Fica a coisa Mais linda E você pode Aplicar Tanto com Ponte de luz Pode aplicar Com o sombra Aqui no olho Todo Gente Isso aí Já é Algo pessoal Mesmo De cada um Mas ó Amei Que paleta linda Nossa Achei ela linda Na verdade Eu tenho Várias paletas Da Clio E eu gosto Bastante Eu tenho Várias 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 Se vocês quiserem Um vídeo Só de paleta Da Clio Também Eu falo aqui Um braço Pra vocês Tá bom Deixem nos comentários E é isso Ó Bem bonito A cintilância O brilho Tá na medida Certa Não é um brilho Extremamente gritante Mas também Não é Suave Sutil Ele tá Bem bonito E você consegue Construir Ele tem uma Pigmentação Meio cremosa Tá E eu imagino Que tem também Essa pigmentação Que é mais em gel Mas se vocês quiserem Um vídeo específico Dessa paleta Também me pergunta Aí que eu Dependendo Se for interessante Eu gravo pra vocês Agora eu vou usar Esse Delineador Da Uni Vamos ver Como ele é Tô bem curiosa Ai mas não era Aquele Ai esse é delineador Eu achei que era Um delineador Em lápis Não é bem Um delineador Em lápis Mas vamos lá Vamos usar ele Aqui com vocês Bom Vou aplicar Desse lado Primeiro Ponta Bem fininha Ai Eu gosto E uma coisa E uma coisa muito importante Pra mim Toda vez que eu Compro O delineador Eu consumo O delineador Eu sempre penso No comecinho No comecinho do olho Aqui com o doineador Vou aplicar Gostei Nossa Gostei 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 muito Nossa Gostei demais Gente Gostei E um Essa coisa que eu gosto Gostei muito Gostei muito Fico bem triste Com essa parte Aqui E o Luna Que é a cor 2 Eu vou usar Deste lado Aqui Vou aplicar Com a mão Mesmo Vou com o dedinho Esse da Yune Eu senti Que ele é Hidratante Mas não é um hidratante Muito Melado Sabe Eu achei Que ele tem Um toque Até meio Semi Não sei Pode ser também Porque o acabamento Da base Que eu estou Por baixo Mas eu não achei Ele tão Tão molhado Sabe Ele acha Que é hidratante Na medida Até porque Eu achei Que esse da Luna Ele deixa Até mais molhado Não sei Precisa olhar mais A Joy fala Muito que ele é Bem hidratante Esse da Da Yune Mas É meu primeiro Contato Então eu ainda Não sei Definir muito Bem Mas eu achei Que esse da Luna É até mais Hidratante Que o da Yune Nossa O da Yune Ele é um pouquinho Mais sequinho Eu senti Mas não fica Aquele seco Opaco Igual os Corretivos Matos Do Brasil Sabe Que seca Ele fica Hidratante Nossa Não sei Explicar Muito bem Mas olha Eu gostei Dos dois Eu achei Que o da Yune É até um pouco Mais seco Comparado Esse da Luna A da Luna Ele é um pouco Mais hidratante Mas assim Gente Cabe Eu testar Um pouco Mais Para contar Para vocês Mas assim Gostei Gostei Dos dois Gostei Dos dois E olha Que eu tenho A linha Aqui embaixo Do olho Mas a cor Achei que As duas cores Ficaram bem boas Da Yune Eu usei 1.5 Bem para neutralizar E o da Luna Eu usei O 2 Que é o beige E assim Eu achei Que os dois São bem hidratantes Bem na medida Nossa Gostei Mas é aquilo Preciso testar Um pouco mais Para contar Mas primeiras impressões Achei bem positiva Dos dois Lembrando que Eu não tenho Muita olheira Na verdade Eu tenho Quase nada De olheira É um leve Enroxado De nada Né Mas Ele tem Uma cobertura Bem legal E agora Eu vou tirar O Balm Para pôr O Lip Tint Né Porque senão Não vai ter graça Para testar Mas Gostei Desse Balm Viu E dá para Anja Né Que curti Deixa eu aproveitar Para passar O Cushion Que eu passei Só para dar uma Olha Estar Aqui Esse Cushion Que eu usei É o da Belief Que é daquela Minha marca De creme Para a área dos olhos Hidratante Favorita Eles têm O Cushion Também E agora Bora para esse Lip Tint Aqui Gente Que coisa Mais linda Acho que eu vou usar Esse tom mais escuro 08 Só para dar um impacto Na maquiagem E aqui Ele já fala Que ele é Um Lip Tint Mais hidratante Nossa Essa embalagem Gente Que coisa mais linda Sério Não Olha o aplicador Nossa Amei Sério Nossa Eu amei Achei que ficou super delicado Apesar que na hora que você aplica Ele parece que vai ficar super pigmentado Super marcante Ele fica bem Suave Mas gente Consideração final Amei tudo E inclusive Vale lembrar Que vocês podem usar Até como blush Vou até aplicar Aqui Uma cor como blush Vou pegar Esse tom aqui O 03 E vou aplicar Como blush Acho que fica lindo também Esse estilo assim É aquele tipo de Lip Tint Que deixa mais hidratante Então no caso Uma forma de aplicar É aplicar aqui Na palma da mão Deposita aqui Na palma da mão E logo Vem com o dedinho E Pigmenta aqui Aí fica aquele blush Assim Aquela cor coradinha Com um Um Aí ele fica assim De uma forma mais hidratada Linda E olha Eu amei Nossa eu amei Usar como blush Qualquer produto coreano De Lip Tint Vocês podem usar Como blush Só tem que tomar muito cuidado Só pra não E tem que testar Claramente Às vezes vocês podem Passar um Lip Tint Assim como blush Às vezes ele pode tirar A base de baixo Tá lindo E detalhe Olha a pigmentação Ele fica Tá Eu não vou tirar Eu não vou tirar na boca Mas ó Só pra vocês verem Que na hora que eu apliquei Na área da bochecha Como blush Ele já pegou a pigmentação E ficou Ó Até aqui mesmo O que eu depositei na mão Ele ficou Então assim Saibam que os Lip Tints coreanos Eles tem uma pigmentação Pra ficar mesmo Nos lábios O que é legal Que depois que você come Ele acaba ficando Pigmentado E fica de uma forma Bonita e natural Mas assim Nossa eu amei Super confortável Eu tô muito nessa pegada De usar produtos mais hidratantes Eu me desapeguei do mate Porque eu não gosto Sabe Eu gosto sempre de uma coisa mais Pele glow Lábios hidratados E esse daqui Trouxe isso aqui Gente Eu tô tipo apaixonada Sério Sério Nossa Eu acho que não tem no site Porque foi uma coisa Que eu pedi mesmo Mas vocês podem pedir Pro pessoal da Coreia Beauty Mandar pra vocês Se vocês printam Nesse vídeo E manda lá Que eles conseguem E lembrando que eu tenho Meu cupom de desconto também De 15% Que acho que é CINDEO Não tenho certeza Mas se não tiver aqui Vai tá na descrição Embaixo Então é só vocês pedirem Diretamente lá Pra Coreia Beauty E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando Se você ficou até aqui Não deixe de curtir Não deixe de se inscrever No canal E deixa aí Alguma sugestão Duvida de vídeo Que vocês querem ver Mais por aqui Tá bom Então a gente se fala Gente Um beijo E anjão Tchau 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 Tchau